Vini, tem um microfone aí com o povo? Ah, já tá lá. Vamos lá. Seu nome? Ricardo. Diga, Ricardo. Boa tarde, meu nome é Ricardo. Eu não sou ninguém importante, mas vou falar um nome. Bom, na verdade, não é uma pergunta, é só um apelo. Um comentário também, como alguém que acompanha esse encontro desde pequeno. Comecei a vir aqui pro centro, pro encontro, com 10 anos. Vinha sozinho, desci a ladeira da Lidade de Escariri, escondida da minha avó. Ela não me deixava sair. E fui aprendendo, bebendo dessa fonte. Eu acho que foi nesse encontro que, vindo assistir essas palestras, que talvez hoje não seja um imbecil reacionário, como vemos por aí afora, e fundamentalista. Mas graças a esse centro, há esse encontro. E como pessoa que vem sempre, é só um comentário, mas talvez até um apego como alguém da plateia. Eu acompanho os outros centros à distância, os outros encontros, e eles são mantidos pelas pessoas. Os evangélicos, os católicos, os espíritas. E eu conversava com o Vinícius também, às vezes, assim, só por cima. E por que não, no nosso caso, a gente também não mantém esse evento? Eu acho que a gente gasta, sei lá, 10 reais. A gente gasta aí no bar 10, 20, 30 reais com algumas cervejas. Mas, assim, acho que 10 reais de cada pessoa por mês é um valor mínimo, mas que vai fazer uma diferença grande durante um ano, que vai ajudar a custear coisas pequenas. Então, eu proponho esse desafio a toda a plateia que está aqui, quem frequenta. E também aos organizadores do centro que organizem isso, a questão de encarnezinho, uma forma. Nós queremos contribuir, sim. Eu acredito que todo mundo aqui gostaria. E é a nossa forma. Eu acho que qualquer valor simbólico, pequeno que seja, durante um ano, vai fazer uma diferença boa. Era só isso. Muito legal, muito legal. Eu tenho uma... Vou complementar a sua sugestão, além dessa contribuição regular, que pode ser feita ao longo do ano, 10 reais não mata ninguém, né? De a gente deixar uma urna aqui na saída do teatro. E cada um põe lá uma contribuição voluntária, independente dessa contribuição regular do ano, como uma maneira de retribuir o que está recebendo aqui. Muito legal essa ideia. Obrigado, Ricardo. Eu só queria falar uma coisa. Ricardo, você falou no começo do seu discurso que você não era alguém importante, você vem aqui desde os 10 anos de idade. Como que você não é importante? Você é parte do evento. É só isso. Bom, a minha pergunta é muito simples, espero que vocês respondam. Sobre Dilma e Cunha. Eles saem, eles ficam ou eles morrem? Olha, tem um jornalista que escreve no Globo que está sendo processado pelo Cunha porque ele não falava mais o nome dele, só chamava ele de coisa ruim. Aliás, ele tem, parece que 50 processos contra diversos jornalistas. Uma das indústrias dele é processar os jornalistas que falam mal dele. Eu não gosto nem de falar o nome desse povo para não dar propaganda de graça para eles. Despersonalizando um pouquinho a sua pergunta, do ponto de vista sociológico, o Brasil está vendo um ano muito tenso e essa tensão ainda vai continuar. Eu acho que faz parte de um processo de aprendizado que a gente está tendo e cada vez mais, nem que seja pela repetição dos fatos e das notícias, a gente percebe... Wagner se referiu a uma coisa muito interessante, quer dizer, os políticos em Brasília estão disputando poder, eles não estão servindo à população. É um querendo tirar a presidente, a presidente querendo ficar, então a coisa vira em torno disso e nós ficamos olhando sem ter participação nisso, no sentido de que, na verdade, o político deveria estar ali para servir à população e não para se servir do seu posto e da população. Mas é muito difícil, mas esses processos contra o Cunha, eu não preciso nem de mapa astral para dizer que eles vão adiante agora, deixa acabar esse recesso de carnaval, essa coisa toda, a carga volta aí em cima dele. A Dilma está andando em cima de uma corda bomba e ela é muito resistente, muito resiliente. Durante o tempo de ditadura, ela foi torturada barbaramente e nunca entregou o nome de ninguém, então ela tem um espírito de luta que ela vai continuar. Eu não sou dilmista, não sou petista, mas estou só analisando o fato. Fora Cunha. Eu queria um pouco sair da conjuntura nacional e mais para uma conjuntura internacional, particularmente dos Estados Unidos, que a gente queira ou não direciona o espaço do mundo inteiro. A gente está vendo aí uma eleição americana se desenhando e, particularmente, dois candidatos que me chamaram a atenção. O Bernie Sanders, pelo lado democrático, e o Donald Trump, não sei se o nome é esse, mas pelo lado republicano. Então, minha pergunta era nesse sentido. O que é que a astrologia e os demais aí apontam nas eleições americanas? Bom, eu tenho acompanhado o fenômeno do Bernie Sanders bem recente por conta dessas primeiras eleições primárias nos Estados Unidos e eu acho muito interessante o surgimento da figura dele e acho que pode causar uma reviravolta interessante ali. Mas eu não tenho nenhuma base astrológica para te falar ainda. O Jean vai comentar um pouco essa sua pergunta porque ele está mais preparado para comentar. Já pega o microfone aí. Quem é a pessoa? Opa! Eu venho fazendo, eu sou muito de fazer algumas pesquisas de campo e tal. Eu sou um acompanhador das notícias. E, naturalmente, eu faço algumas tiragens, às vezes, como reflexão. A tendência... Os Estados Unidos é 4 de julho, o aniversário dos Estados Unidos. Então, nós temos aí o arcano 20, o julgamento. E o julgamento tem uma característica de trazer os mortos à vida. Se vocês observarem a simbologia do arcano 20, eu não tenho a imagem aqui dele, mas é um anjo tocando uma trombeta e as pessoas ressuscitando os seus túmulos. Naturalmente, eu tenho uma preocupação com isso, porque... É tipo The Walking Dead, né? Os mortos ressuscitando significa que os conservadores ressuscitam. Isso aí é uma reflexão que eu tenho feito ultimamente. Então, essa questão do que está enterrado, o que estava enterrado com uma pá de cal em cima, infelizmente, há um risco muito grande dos conservadores voltarem com força. Só essa é a minha observação. Boa noite. Aqui em cima. Em relação a esse aedes, azica, chikungunha e outras doenças, o que vocês podem dizer? Castigo? Punição? O que a gente pode tirar de lição? Tem cura? Tem cura? Olha, eu não joguei runas sobre isso. Mas eu acho que isso, na verdade, não é punição. Isso é um efeito de uma má administração. Não estou falando só a questão política, mas a saúde pública. Quando você tem... Existe uma coisa que me incomoda um pouco. Eu vejo que, às vezes, as pessoas são muito individualistas. Elas varrem a calçada da sua casa e deixam a sujeira na casa do vizinho. Ou, se elas veem alguém fazer... jogar lixo na rua, elas pensam que aquilo não tem a ver com elas. Aquilo é problema da prefeitura, que tem que limpar aquilo. Então, as pessoas são muito individualistas e quem tem que cuidar dos insetos é o governo. Agora, quando a situação já está numa crise, já está, assim, complicada, é que as pessoas estão começando a tomar mais cuidado, tem uma conscientização maior. Mas eu acho que é um efeito. Não acho que seja punição nenhuma. O mosquito quer viver, não tem ninguém querendo matá-lo ou conseguindo matá-lo. Ele vai se procriar. E, por enquanto, as medidas estavam muito tênues. É aquele tipo de cartaz que você vê em algum lugar para prevenir, mas está tão ali, tão pequeno, tão... Você passa, você nem presta mais atenção naquilo. Agora, está começando um pouco mais e talvez tenha mais resultado. Mas a minha opinião é essa. Eu queria acrescentar uma coisa. O número 9 que rege esse ano, ele, a simbologia dele inclui essa coisa de doença contagiosa, de realmente explodindo. Isso é uma coisa que, inclusive, não precisa nem da numerologia para a gente saber disso. Isso já está acontecendo. E é óbvio que vai acontecer muita coisa ainda, porque já... É, é uma peste. É, não deixa... É, exatamente. E, assim, já se passou muito do momento da prevenção. Então, isso significa que o problema vai acontecer. Então, essa coisa de contágio está bem afinada, infelizmente, com a simbologia do número 9. O que só reforça a ideia de que deve haver um combate muito forte, porque nenhuma previsão é uma determinação fixa e imutável. Ela é um alerta. Ok? Eu queria também comentar sobre isso. Fiz uma vez um jogo com o Jean, inclusive, e acho que as suas palavras, Johan, estavam bem de acordo com aquilo que a gente viu. Foi na Casa da Saúde do Brasil. Está a carta do chicote, do Norman. E também a gente pode chegar à questão do combate, né? Tem que combater a doença. Combater por quê? Porque já não dá mais para você eliminar. Já está disseminado. E da explosão, que ele também tem a ver com isso. Então, agora, não é mais as doenças surgirem. Elas começaram a ganhar potência, né? E a questão da saúde infantil, ela está bem acentuada aqui dentro do jogo, mostrando que vai ser uma preocupação, não só com microcefalia, e acredito que com outros problemas também. E a pessoa fez a pergunta, qual é o seu nome, por favor? É. A questão, essa visão punitivista, né? De que tem um ser e que está castigando a gente porque a gente fez besteira. Eu não sei se isso, no meu entender, ajuda muito a gente a lidar com as situações. E como foi falado aqui do samsara, da roda dos acontecimentos, do karma, né? De ação e reação. Tudo isso que se apresenta hoje pra gente, nada mais é do que consequência de ações anteriores, reiteradas, negativas, durante muito tempo. E essas ações coletivas, destrutivas, negativas, vão gerar esses problemas atuais. Apesar de pequenos grupos terem consciência e tentarem até adotarem medidas preventivas, não é o suficiente porque a grande massa ainda insiste. E os próprios governos também, o dever deles é criar uma consciência, é prevenir. E eles até tentam fazer isso, mas por uma questão estrutural, acabam não conseguindo, também não tendo interesse nisso. Então, não entenderia isso como uma punição de uma vontade superior. Eu acredito que essa espiritualidade maior se criou o mundo, falou assim, ó, tá aí, eu dou pra vocês o que chama de livre-arbítrio, se virem. Agora sim, arquem com as consequências dos seus atos. Então, pensando por aí, vamos agora voltar ao que a gente falou que várias vezes na mesa que é começar a agir do pequeno, parar de esperar a solução vir do grande e quando a gente vê uma latinha no chão com água, jogar fora, secar, jogar no lixo, jogar uma areia dentro. Assim a gente vai conseguir combater todos esses problemas que a gente vem enfrentando de saúde. Posso fazer uma outra instalação, pegando o gancho do Alex rapidinho, que a gente tá com o horário. É uma coisa que é interessante pensar que essas doenças que estão sendo transmitidas agora por esses mosquitos, por esse mosquito do Aedes aegypti, tem essa questão também desses mosquitos que estão sendo modificados em laboratório, e sem teoria da conspiração, existe também esse fator que, como se altera a natureza, a natureza dá um jeito de mandar de volta o que a gente mudou, alterou, pela ordem. Agora, a gente tem que tomar o cuidado de não pensar como o povo da Idade Médica achava a peste negra como um castigo. Até o povo se dá conta que era uma pulga do rato que transmitia a doença. de comer, eles mataram todos os gatos e os ratos fizeram a festa, né? Aí, teve esse problema que, naturalmente, foi propagado por toda a Europa. Então, é muito importante colocar... Eu tava até vendo aqui a síndrome, né? Que envolve essa doença que parece que tem essa coisa de... Como é que é o nome? Síndrome de Guilain-Barré. Guilain-Barré é essa síndrome que causa paralisia e tudo mais, que parece ser uma evolução desse processo. Gente, nós estamos num mundo também muito saturado, né? Tem gente demais. O problema é que, se as pessoas não trabalharem em prol do bem comum, trabalham em prol do bem individual, acontece com isso aí. Onde não há integração entre sociedade e comunidades, há o risco de colapso. Toda e qualquer cultura ao longo da história prova isso. Por que várias culturas pré-colombinas subiram, além das invasões espanholas e tal, mas também por abuso de extrativismo descontrolado, poluições e outras coisas mais. Enfim, esse é o meu recado. São algumas coisas sobre o mosquito? Lembra que eu falei que eu gostei de uma frase que dizia que Sansara é ver a culpa dos outros? Vocês vejam, eu moro em São Paulo, aí outro dia apareceu o exército, eu moro numa rua que tem várias casas, e o exército tocou minha campainha e pediu assim, meu senhor, a gente poderia, por favor, entrar no seu terreno para verificar se tem algum foco de dengue? Claro, pois não, pode entrar. Aí eu notei o cara meio sem graça, eu fiz assim, você quer um café, quer uma água? Ele fez assim, o Rússian é a primeira pessoa que nessa rua inteira deixa a gente entrar, porque as pessoas não querem que a gente entre, e assim, não, aqui já está tudo resolvido. Eu fiz, olha, eu tenho certeza que na minha casa está tudo resolvido, mas eu quero que vocês entrem. Não estava tudo resolvido. Eu tenho um jardim enorme na frente, que eu tirei todos os vasos, tirei tudo, resolvi tudo. Na mesma hora, o cara foi lá e fez assim, aqui, tem uma planta, uma bromélia, enorme, eu tenho uma bromélia imensa, essa bromélia, quando chove, a água fica lá dentro da bromélia, num buraco, e assim, é um foco de dengue, um foco de dengue. Ele me orientou, ele disse, tira a água dessa bromélia logo, coloque ela num lugar que quando chover não caia água nela, e fique atento a ela, para que ela não fique com água acumulada. Aí eu disse, moço, eu conheço meus vizinhos, todos eles têm bromélia. O que eu posso fazer para me defender dos mosquitos deles? Ele disse assim, nada, usar repenentes, tomar cuidado, agora, na verdade, ele brinco, ele disse, tem uma coisa que pode ser feita assim, tem duas coisas que chamam a atenção, uma é, eu entupi, de propósito, o meu jardim de lagartixa, lagartixa como mosquito, logo, todas elas são, eu chamo elas de godzilla, godzilla 1, godzilla 2, elas ficam lá devorando os mosquitos. Então, a melhor maneira de você combater um problema que vem da natureza é você usar a própria natureza como um instrumento. A síndrome de Guillain-Barré é um perigo, sim, ela é algo bem perigoso, mas é muito raro que ela aconteça, é muito raro, assim, só houve um caso, no Brasil todo, houve quatro casos apontados como sendo Guillain-Barré, a pessoa tem a zika, tem o chikungunya, tem a dengue, depois ela começa a ter paralisia muscular, as pernas fraquejam, aí os pulmões pagam, a pessoa entra em coma, mas houve quatro, de todos os casos houve quatro e desses quatro, três não eram, era só falso sinal e um era Guillain-Barré. O maior perigo mesmo é a gente evitar essa questão da dengue, mas é uma questão muito séria, porque existem, eu achei que não fosse gerar esse perigo, mas existe um risco, existe um risco até de cancelar as Olimpíadas, não que eu me importe muito com isso, mas assim, existe um risco porque as pessoas estão com medo de vir para cá, mulher, de vir para cá pegar a zika, ficar grávida e por aí vai. Mas é isso, gente, eu acho que a gente, a gente às vezes, eu estou falando isso porque assim, às vezes a gente culpa muito o governo, o governo não está fazendo nada, mas cara, o exército está ali mandado pelo governo, por favor, deixa eu entrar na sua casa, por favor, vocês não podem entrar à força, claro que não podemos entrar à força, é inconstitucional, a gente não pode entrar à força, então, porra, uma rua inteira de pessoas esclarecidas, é, mas pois é, houve até a revolta da vacina, porque o governo do Rio de Janeiro vacinou as pessoas à força no passado, mas atualmente não, atualmente eu não posso entrar na sua casa, eu tenho que pedir para você entrar, ele me pediu ajuda, por favor, convença seus vizinhos a deixarem que a gente entre, então é isso, gente, eu acho que a melhor maneira de a gente fechar hoje, a gente está no nosso horário, a gente pensa assim, samsara, sofrimento, é quando a gente vê a culpa nos outros, então ao invés de a gente ficar gritando fora fulano, eu também acho que eles têm que sair, mas assim, ao invés de a gente concentrar a nossa atenção nisso, a gente deveria fazer a nossa parte mesmo, fazer a nossa parte, às vezes a nossa parte é protestar também, mas principalmente a gente tem que ver até que ponto a gente não está colaborando para que essa roda do sofrimento continue girando. Obrigado, gente.